Música Muito boa tarde, continuamos a acompanhar esta primeira edição dos Sabores da Nossa Terra. É promovido pelo município em parceria com a Associação Comercial. Estamos agora na barraca da Vadia de Ocelo, uma cerveja que não podia faltar naturalmente neste certame. Connosco Márcia Correia, colaboradora da Vadia. Márcia, como sabe perguntar a importância desta iniciativa, divulgar as iguarias de Oliveira dos Meios faz todo sentido. Olá, bom dia. Sim, acho que sendo este um evento que visa a promoção dos sabores da terra, gastronómicos e não só, acho que faz todo o sentido a cerveja Vadia estar presente, uma vez que é uma marca da nossa terra. Exatamente. A Vadia já está cá desde ontem, que valência conseguem fazer? Está a correr bem? Sim, foi bastante positivo, correu muito bem. O nosso objetivo, claro, é dar a conhecer os nossos produtos, porque parecendo que não, ainda há gente que não sabe que a Vadia é uma marca cá da terra. E sim, foi bastante positivo, tivemos umas vendas bastante boas. Márcia, Vadia, o que é que tem aqui para oferecer? Hoje está um dia quente, portanto vocês acham o ideal para refrescar a malta que está lá em casa e que queira sair para vir aqui dar um pulinho ao largo da República? Exatamente. Então, de pressão, que são a sair fresquinhas. Temos as nossas referências da gama original, temos uma loira, uma preta, uma rubi e uma cidra de maçã. As cervejas são bastante leves e refrescantes para esta altura. Depois temos também, para quem quiser levar para casa, algumas referências em garrafa, diferentes das que temos em barril. Referências diferentes, temos as cervejas mais densas, mas que são uma ótima escolha para levar para casa, para provar coisas diferentes do que temos em pressão. Expectativas para este evento, Márcia? Acho que hoje também vai correr bem. Se ontem à noite correu, acho que com o calor e acho que é um tipo de evento que as pessoas estão a aderir para conhecer cada vez mais os produtos da terra e porque há animação e está calor, acho que as pessoas vão aderir bastante e acho que hoje também vai correr bem. E a Vadia vai continuar a marcar presença neste tipo de eventos, como já tem vindo a ser hábito? Exatamente. A Vadia tenta estar sempre presente nos eventos cada terra porque, mais uma vez, acho que faz todo o sentido. E continuará a estar presente neste tipo de eventos. Márcia, um apelo a deixar a quem nos vê lá em casa passarem por cá e provarem uma Vadia. Sim, passem por aqui, venham ao stand da Vadia e provar as nossas cervejas frescas e refrescantes para este dia. Muito bem, fico ao convite. Nada melhor para combater este calor do que uma cerveja Vadia. A cerveja Vadia de Ocela está presente aqui no Sertame. A primeira edição dos Sabores da Nossa Terra, um evento que é promovido pelo município em parceria com a Associação Comercial. Dentro deste Sertame há ainda um concurso de Saria. Hoje vão saber-se quais são os premiados deste concurso. A Asmae TV vai continuar a acompanhar este evento. Até já.